E fala galerinha, tranquilo? Estamos aqui com a Antártica Original Pilsen, tá? Cerveja, então, se você é apaixonado pela Antártica, aqui tá dizendo que ela é a primeira, o mesmo sabor, manteve o sabor de muitos anos atrás, bem, então a gente vai ver se realmente a Antártica tá boa, se ela ainda tá conseguindo ganhar da Brahma, então a gente vai fazer um comparamento, uma comparação, né? Comparamento não existe, mas vamos fazer uma comparação aqui, se ela tá boa quanto a Brahma, né? Tem gente que é fã da Brahma e etc e tal, mas a Brahma tá no patamar legal, tá? Então a gente vai agora experimentar, e se você quer ganhar uma caixinha com 6 unidades, já comenta aqui embaixo. Maurício, eu quero ganhar, eu vou mandar na sua casa 6 unidades dela, tá? É, o cheiro normal, mas vai ser sorteio, tá? Porque não tem quantidade pra todo mundo, tá bom? Vamos experimentar aqui. Olha, tá bem fraquinha, não parece a original não, tá? Porque eu já bebi a Antártica há muito tempo, ela tá mais que um chope, ela tá bem fraquinha. Ela não tá bem, nesse patamar aí, a Brahma continua ainda ganhando, tá? Não tá com a mesma, com o mesmo sabor de muitos anos atrás, da época de 70, 80, tá? Ela tava em alta aí nos anos 80, até os anos 90, ela tava em alta, a Antártica. Bem, a Brahma ainda tá ganhando, tá galera? Mas, como eu tenho que falar da marca, eu sou sincero aqui no canal. Eu achei ela bem fraca, tá parecendo um chopezinho, não tá igual a Antártica, antigamente não. Então, não tá o sabor original não, tá? Tá gostosa, não tá ruim, mas não tá idêntica à Antiga. Valeu, forte abraço aí.